Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo nessa terça-feira e eu vou tentar trazer um tema que eu achei muito interessante, cara Muito interessante de uma mente que parece estar cada vez mais ganhando espaço no futebol mundial Eu gosto de ouvir grandes profissionais, ex-jogadores, personagens que construíram uma história muito bonita dentro do jogo falando E dessa vez eu venho trazer uma declaração aqui de Pablo Aymar Vocês lembram que era Pablo Aymar? Seleção Argentina, Valencia, Benfica, chegou a ser considerado um dos substitutos de Maradona na Seleção Argentina Pelo seu talento, pela sua qualidade, pela sua semelhança de jogo com a Pibel Djos Mas nunca chegou a um nível, mas aparentemente é um cara que vai ser um grande treinador Já está na Seleção Argentina, sub-17, é um dos auxiliares da Seleção Argentina principal Em uma das entrevistas que ele deu, ele falou sobre autoestima do jogo, do jogador, da torcida, do clube Eu achei algo bem legal pra gente conversar um pouquinho e trazer essa questão da autoestima pro Atlético Porque eu acho que a autoestima da torcida é uma, a autoestima do elenco é outra E eu acho que essa é a bem mais maleável, que tem altos e baixos E a autoestima de quem comanda o clube é outra e completamente diferente, sabe? Então eu acho que se a gente entender esses três processos, esses três pensamentos, essas três autoavaliações Dá pra gente ter uma discussão muito rica sobre o passado, presente e futuro do Atlético Então vamos lá falar de autoestima, cara Eu não sei muito bem definir autoestima, mas é basicamente uma autoavaliação sobre o seu trabalho Sobre você mesmo, sobre, enfim, sobre qualquer vertente que você pode trazer pra sua vida, assim E eu já comentei isso aqui algumas vezes, cara Eu vou começar falando da torcida do Atlético Porque eu acho que a torcida do Atlético, ela devia ser mais loucona A torcida do Atlético devia ser mais empolgada, mano Devia ser mais, pô, foda-se, caralho, a gente tem isso aqui, olha que foda Porque o que eu vou falar pra vocês, cara Eu vejo muitas vezes a torcida do Atlético não conseguindo aproveitar uma boa fase Conseguindo aproveitar um jogador jogando bem Sempre tem um pezinho atrás É algo que eu quero até entender melhor nessa minha cobertura do clube Não sei se veio da fase ali que o Atlético chegava, mas não ganhava Não sei se é algo histórico do futebol brasileiro Onde a mídia e todo o cenário sempre colocou o Atlético num degrau abaixo dos 12 grandes Sabe, eu não sei Mas eu vejo a torcida do Atlético precisando não defender mais o clube Porque eu acho que ninguém defende mais o Atlético que a própria torcida Mas se empolgar a ponto de falar Cara, a gente tem um dos melhores laterais jovens do mundo Sim, eu tô falando do Hábio A gente tem um cara que a gente conseguiu recuperar e tá jogando muito Sim, eu tô falando do Carlos Eduardo O Nicão, sim, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro Sempre tem uma observaçãozinha Sabe Não sei se isso é medo de crescer Não sei se isso é medo de dar um salto Mas eu vejo a torcida do Atlético precisando Pô Ser um pouco mais de Flamengo Ser um pouco mais de Corinthians Tá ligado? Porque se você for discutir com um corintiano, cara Eu não vou nem falar em questão de sensatez e tudo mais Mas se o cara vai te falar que o Fagner é o melhor lateral do Brasil Que o Cássio é o melhor lateral do Brasil Que o Ju É o melhor goleiro O melhor zagueiro do Brasil Então falta um pouquinho disso aqui Ah, mas a frase não mostra isso Cara É uma frase até de Nelson Rodrigues, né? O Fluminense é o melhor time Se os fatos Ou seus números não mostram isso Problema dos números Então trazer um pouquinho mais de passionalidade pro bem Porque eu vejo a torcida do Atlético Sendo muito passional na hora de Se autocultificar Falando de clube, de dirigente, de torcida Na hora de crítica É uma torcida que potencializa demais E na hora de elogio É uma torcida que eu acho que potencializa de menos E isso contagia todo o ambiente do clube Sabe? Então Vai ser muito difícil O Atlético ano viveu em 2018 Em 2019 Tão cedo, sabe? Não acho que vai ser algo que vai acontecer tão em breve Anos de título Anos de imposição Como eu falo aqui Anos de competitividade É o que deve acontecer Sempre Mas anos de título Eu não sei quando vai voltar a acontecer Eu não tenho bola de cristal Mas o que eu quero trazer aqui É que essa empolgação Deve ser algo independente Das grandes conquistas Vestejar qualquer coisinha, cara Ganhar um paranaense Tem que parar a cidade Um cara tá jogando bem Tem que fazer festa Pedir ele na seleção Sabe? Então Acho que a autoestima do torcedor do Atlético Ainda é um pouco Incoerente com a fase que o clube vive Sabe? Era pros caras estarem muito mais empolgados Eu vejo a torcida do Atlético Falando da torcida do Curitiba Cara, a torcida do Curitiba Viveu uma fase muito pior que a nossa Muito pior E era algo muito mais Porra Sabe ligado? Mais incisivo Mais quente Sabe? Isso fez a gente Zoar muito os caras Isso faz a gente Olhar pra eles quase com pena Sim Mas eles estavam certos O futebol, cara É muito cíclico Então aproveita cada vitória Aproveita cada jogo Aproveita cada lance Aproveita cada boa fase Aproveita cada conquista Aí eu vou começar a falar sobre A autoestima desse elenco do Atlético O que eu acho da autoestima desse elenco do Atlético? Eu acho uma autoestima bem boa, cara Vou ser bem sincero Eu acho que esse elenco do Atlético Ele tem algo ali interno Não sei se é uma herança de uma equipe bem segura Não sei se é uma herança de um processo Em um momento muito bom do clube Mas eu acho que Esse time precisa de pouco Pra estourar Pra jogar o seu melhor Sabe? É um time que a gente ficou Falando grande parte Da reta final da temporada passada Que era um time de jogo grande E eu acho que é mais ou menos por aí, velho Quer dizer, acho que não Tenho certeza que é mais ou menos por aí, sabe? É um elenco que gosta De calar bocas É um elenco que gosta De enfrentar os melhores É um elenco que gosta De jogo com transmissão É um elenco que gosta De provar que pode Então vejo um elenco corajoso Vejo um elenco capaz de mudar cenários Não é um elenco condicionado A uma situação É um elenco que bate de frente Que tem uma capacidade De se recuperar Como se recuperou Então vejo uma autoestima Bem potente E às vezes até arrogante Pra ser bem sincero Às vezes até arrogante A gente fala Caralho O Atlético tá se atrevendo muito Dentro dos jogos e tal Então vejo É uma confiança Que faz parte do jogo Ser confiante Ser corajoso Faz muito parte do jogo Muito parte do jogo E o que eu quero trazer aqui É que eu vejo Carlos Eduardo sendo um cara Que não se acanha Vai pra cima e foda-se Erra Mas tenta novamente Nicão é um cara Que bate de frente Eu não vejo um jogador ali Que se acanha Talvez o Christian O Christian é um jogador Que acaba se acanhando Dependendo do peso Do jogo Da situação Mas é um cara muito jovem ainda Tiago Leão é um cara Que encara de peito aberto O Santos O próprio Abner O Jonathan tinha essa personalidade Muito boa também Então acho que Diferente da torcida É um elenco que ele é mais Mais loucão Assim Sabe? Mais corajoso Mais Intenso Nos sentimentos Ao ponto De encarar Os principais times Do campeonato E jogar de igual Pra igual Ou até melhor Beleza pessoal? E pra terminar Cara Acho que uma autoestima Que importa muito É a do nome Mais importante Talvez da história Do clube Será? Mário Celso? Porque a autoestima De Mário Celso É algo comentado No cenário Do futebol brasileiro Inteiro Todo mundo fala Como o Petralha É um cara Que defende As coisas do Atlético Que se orgulha muito De tudo que ele fez Porque Vamos ser sinceros Todo mundo sabe O salto Que o Atlético Deu na gestão Mário Celso Petralha E Pô Fico imaginando A cabeça do Pet Assim Quando a gente fala Ah mas o Atlético Isso O Atlético Aquilo Ele fala Meu filho Olha tudo que eu fiz Você quer reclamar Que eu não trouxe Um centroavante Eu mudei a história Desse clube Eu botei Esse clube Pra receber Uma Copa do Mundo Pra ganhar a América Pra ser um Clube exemplo Pra N instituições No futebol brasileiro Então eu fico imaginando Assim Uma autoestima Muito inflamada Muito quente Muito Fervorosa Deve ser até Um pouco difícil Comentar É Sobre a autoestima Do Petralha Sem conhecer o Petralha Mas O que a gente sabe De bastidores O que a gente sabe Do clube É que é um cara Que Enfim Se orgulha muito De tudo que ele fez E acredita Acredita que Pode fazer muito mais O sonho Do Mundial Em 2024 Só mostra Como a autoestima Do Petralha É Elogiável Eu acho que Elogiável Então Acho que a torcida Precisa Tirar um pouquinho O pé Da cautela Mas Não é isso Muito Que eu quero dizer Acho que vocês estão entendendo Cara Chutar o balde Na linguagem popular Atacar o louco Sabe Nós é o Atlético Nós temos um time bom Pra caralho Ah Não tá ganhando Porra Irmão Mas vai melhorar Sabe Um pouquinho mais de confiança Nesse cenário Eu acho importante Em relação ao elenco Eu acho que tem uma boa Uma boa Autoavaliação E eu acho que Isso vai ser muito importante Até mesmo Pra receber De maneira positiva O Antônio Como esse técnico Se tiver confiança Por parte do elenco Vai ter confiança Por parte do treinador também O Mauro Cé E o Mário Celso Mauro não Mário Celso Não precisa nem falar Todo mundo conhece a figura Todo mundo conhece a personagem Atletico Beleza Quero saber como você se considera Sua autoavaliação Em relação ao Atlético Sua autoavaliação Em relação Ao torcedor atlético Comenta aqui Não deixa o like Deixa um vídeo muito maneiro Pra se fazer Beleza Tamo juntando Rapaziada